Bom dia, aqui é a Jenny Lee, eu sou estrategista de ações da XP e esse é o Morning Call da segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022. Para essa semana que começa hoje, no cenário internacional, o destaque será a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano. E também teremos os dados de inflação ao consumidor e ao produtor americanos ao longo dos próximos dias. Essa semana também conta com diversas divulgações de dados chineses de setembro, incluindo inflação ao produtor, dados de setor externo e de crédito. E no Brasil, o destaque continua sendo as eleições e espera de sinalizações por parte dos candidatos. Na parte de dados econômicos, teremos a divulgação de dados da inflação IPCA de setembro e a pesquisa mensal de serviços do mês de agosto. Na semana passada, pós primeiro turno das eleições, com um cenário mais apertado do que projetado, levou a um rali dos ativos domésticos. Estatais como Petrobras e Banco do Brasil chegaram a subir fortemente na segunda-feira. E além disso, varejistas como Americanas, Via e Magazine Luiza tiveram as maiores altas da semana, com os resultados das eleições vistas como mais favoráveis. Destaque também para a 3R, que reagiu positivamente ao corte de produção de petróleo pela OPEP em 2 milhões de barris por dia a partir de novembro. Com isso, o Ibovespa encerrou a semana com uma alta de 5,8% aos 116.375 pontos. Em dólares, o índice brasileiro subiu 10%, acima dos mercados internacionais, com o S&P 500 subindo levemente 1,5%, depois de uma leitura sólida do relatório de emprego dos Estados Unidos, que reforçou que o FED deverá continuar a elevar as taxas de juros americanas. E o dólar fechou a semana com uma queda de 3,9% em relação ao real, cotado a R$ 5,20. Na renda fixa, as taxas futuras de juros fecharam próximas à estabilidade. Hoje, as bolsas internacionais amecem sem movimentos pressivos. O Departamento de Comércio Exterior dos Estados Unidos anunciou novas restrições nas exportações de semicondutores para a China. O setor, que é considerado estratégico, deverá sofrer com quedas nos volumes de vendas. Mas os Estados Unidos alegam que os ganhos em segurança nacional compensarão as perdas. Na Europa, um membro do Banco Central Europeu pontuou que o mercado parece subestimar a inflação europeia e que há risco significativo de que os preços aumentarão mais do que os 2,3% previstos para 2024. E na China, o índice de Hong Kong encerrou em forte baixa, ainda reverberando os dados fortes do mercado de trabalho americano e preocupações com o aumento do número de casos de covid-19 no país. O relatório do mercado de trabalho dos Estados Unidos, divulgado na sexta-feira, veio mais forte do que esperado e reforçou a expectativa de que o Federal Reserve continuará a aumentar as taxas de juros para conter a inflação crescente. Os dados de inflação, que serão divulgados na quinta-feira, serão ainda mais importantes para avaliar a magnitude da alta de juros na próxima reunião do Fed, em novembro. E na China, o sentimento em relação ao crescimento do país foi pior depois dos dados do final de semana, mostrando que o setor de serviços encolheu em setembro, em meio a interrupções contínuas relacionadas ao covid. Um recente ressurgimento de infecções também levantou temores sobre mais bloqueios. E no Brasil, as vendas no varejo mostraram que as condições de crédito mais apertadas e o alto endividamento das famílias pesaram sobre as vendas reais do setor em agosto. O time de economia da XP acredita que a demanda pelos bens mais sensíveis ao crédito deve permanecer em tendência de queda. No entanto, continuam a ver que a recuperação do mercado de trabalho, juntamente com mais estímulos fiscais de curto prazo, permitirão uma leve desaceleração do setor de varejo, fornecendo algum suporte à demanda pelos bens mais sensíveis à renda. Assim, a projeção é de uma estagnação para o varejo geral nos próximos meses. Pra essa semana é só isso. Uma boa semana pra todo mundo.